Hoje é um dia que a gente vai encerrar um espaço, um projeto e começar outro. Ali embaixo está rolando umas imagens, agora está fechado, mas ali está rolando fotos do que já aconteceu aqui em dois anos, a sala dobradiça surgiu em dois anos, dois anos atrás, e nós fizemos várias exposições e foi aí que a gente começou a trabalhar o conceito da sala dobradiça e desenvolvendo ele. No espaço a gente já convidou cerca de 46 artistas, com umas 24 exposições, se não me engano, agora em números eu vou me perder. Nós também fizemos alguns projetos de intervenção urbana. Nós temos o projeto Tapume, que é um projeto que a gente convida artistas, grafiteiros, para que intervenham em um suporte de tapume de construção, que é esse programa de perspectiva de formarem redes também entre os artistas e entre os projetos e trabalhos que vão se criar. Nós vamos participar do projeto Continência. Nós fomos convidados pela Bienal, recebemos a visita do curador José Roca, em Santa Maria, que nos conheceu através da curadora assistente, Fernando Duquerque, que conheceu o nosso que, por sua vez, conheceu o nosso trabalho na Semana Experimental Urbana de Porto Alegre e no Festival Arte Cidade de Porto Alegre a gente foi selecionado também. Dois editais a gente foi expor... Isso aí, pessoal! Estamos aqui em Santa Maria, cidade muito agradável, que a gente adora. Hoje, pelo projeto Família Bordo, né? Sou eu, Grazi, Dimitri e Laila. A gente está viajando aí, levando cultura e arte para um monte de cidade. Santa Maria é a sétima cidade da roca, que estreou na semana passada, e a receptividade está sendo muito boa nas cidades. A gente veio à Vale de Paraíso do Sul, que é uma cidade muito pequena, 7 mil habitantes só, mas nos trataram muito bem lá. Fizemos um ótimo trabalho, show, oficinas. Agora, nesse momento, a Grazi está dando uma oficina de WebTV aqui na Casa de Cultura de Santa Maria. Mais cedo, ela deu de produção cultural. E é isso, a gente está na estrada. O objetivo é levar a arte e cultura e o circuito fora do eixo, América Latina fora. A gente vai até o Chile, volta, para para o Morro de Tóquio, fica lá trabalhando junto com o Paulo Zé e o pessoal do Soma. e depois a gente segue até São Carlos, onde termina a nossa rota, no congresso da nossa rota de hoje. E é isso aí. 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? E é isso aí? Amém. Amém. Amém.